A atenção à primeira infância é essencial. A Prefeitura de Nazaré Paulista mantém no município a Escolinha de Futsal para Crianças de 4 a 13 anos, lideradas pelo professor Paulo César Mosquito. O futsal auxilia na concentração das crianças, fazendo com que elas desenvolvam a capacidade de foco, as habilidades motoras e o trabalho em equipe. As aulas são gratuitas, e acontecem todas as segundas e quartas-feiras a partir das 18 horas e 30 minutos. Traga seu filho para treinar futsal gratuitamente. Prefeitura de Nazaré Paulista, construindo uma nova história.